Fala pescador, estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje eu vou estar dando 5 dicas importantes e vai uma de bônus, entendeu? Então no caso é 6 dicas e a última dica que eu vou dar vocês acompanham o vídeo até o final que é a dica sensacional, entendeu? A primeira dica para você pegar um cascudo é o seguinte, você tem que ter uma vara telescópia, no mínimo 4 metros, no mínimo 4 metros ela aberta, ela aqui, essa daqui dá 4 metros, tranquilo, você pode estar fazendo dentro ou mais para perto do lago, entendeu? Segunda dica, você precisa ter a boia, vamos falar da boia, essa boia aqui é o número 3, você pode estar utilizando a número 5 no seu caso de preferência até maior se você quiser também, eu no meu caso eu uso a 3 e a 5, para mim é meu gosto E terceira dica, duas garateias, o sisteminha das duas garateias, essa é a terceira dica pessoal, vocês vão estar fazendo isso amarrando uma embaixo e a outra em cima, por que duas garateias? Aqui você vai usar a massa e a de baixo fica sem Entendeu pessoal? E a quarta dica é saber a hora de puxar, isso que todo mundo está querendo saber que me perguntaram durante a semana O que que acontece pessoal? O cascudo não puxa, ele não puxa igual peixe Ele vai acontecer esse sistema aqui, sua boia vai ter que ficar na água, ela vai ficar do jeito que está aqui, só balançando Entendeu pessoal? Ele não leva, se ela estiver assim parada, não puxe que o cascudo não está Ela ficando assim, balançando, você pode bater uma ferrada caprichada que você vai trazer o seu cascudo, o seu helicóptero Do tamanho que quiser, entendeu pessoal? E vamos para as 5 dicas pessoal, as 5 dicas é um suporte para a sua vara Entendeu pessoal? O suporte de ferro, esses que eu utilizo na minha pescaria, aqueles que encaixam Eu só me esqueci de trazer agora, mas vocês vão estar vendo nos vídeos aí, eu com aquele Por que o suporte pescador? O suporte é o seguinte, o cascudo não é o outro peixe que joga a isca, ele jaboca e leva Ele leva uns tempo para estar ali, e o tamanho da massa que você põe, você pode ficar tranquilo Em questão de 10 e 10 minutos, você pode também estar dando suas fisgadas, sem ter que ele estar puxando Porque se ele está por cima da massa se estregando, ele vai vir, porque você bateu, até a de baixo pegou e trouxe ele de qualquer maneira E a dica bônus pessoal, é essa daí que agora eu vou dar, para fazer tudo isso, você tem que ter a massa certa Tá ligado pessoal? Essa massa vocês sabem, aí tem aí no canal, é como fazer, como preparar ela, tá aí no canal Entendeu pessoal? E não deixe de compartilhar, se inscrever no canal, ajudar aí, dar nós aquela força aí Que vai sair as pescarias de cascudo aí, eles estão me pedindo muito, e hoje eu estou trazendo essas 5 dicas e 1 de bônus Beleza pessoal? Tamo junto!